A parceria Carancho TechBond teve início em 2015, quando a equipe procurou a empresa para solicitar seus locais de venda em nossa cidade. A empresa desde o primeiro momento já se mostrou a vontade de nos apoiar, nos enviando seus produtos que agregam qualidade construtiva aos nossos projetos. Eu participo desde 2012 e ao longo da minha história aqui na equipe Carancho eu vi que era evidente a falta que fazia o apoio de empresas patrocinadoras que fornecem produtos de alta qualidade como a TechBond faz. O produto que a gente utiliza sem dúvida com mais frequência na fabricação dos protótipos é a cola base de cianoacrilato, a cola instantânea. E a utilização da cola epóxi, que todo mundo sabe que é um produto de alto valor agregado. Todas as uniões estruturais que exigem maior resistência, a gente faz com esse tipo de cola. As colas TechBond contribuem significativamente para o aumento da resistência e da confiabilidade de nossas aeronaves, tendo em vista que a sensibilidade de projetos aeronáuticos demandam marcas com qualidade e boa reputação no mercado. Portanto, TechBond Carancho, voando cada vez mais alto. O lado, TechBond Carancho, voando cada vez mais alto. O lado, o lado, o lado da resistência, vai agregado o stroke. E no SENFÙCTE... Obrigado.